Música Atualmente nós estamos vivenciando no Brasil uma intensa violação de direitos de povos indígenas, populações tradicionais, decorrente do interesse que grandes empresas têm sobre os nossos territórios. Um deles, sem dúvida, é a mineração do ouro. E nós sabemos que a Suíça é um dos países que mais compra ouro do nosso país. Música O mais problemático é que Dentro dos últimos dois anos, mais ou menos cinco toneladas do ouro oriundo de Itaituba e de Pedro Branca, do Amapari, vieram diretamente para a Suíça. E essa é uma coisa incrível porque as refinarias sempre disseram que nós não importamos ouro sujo. Então, agora temos as provas que o ouro saiu, mas não sabemos onde ficou finalmente. Sabemos que foi até a Suíça. Esse ouro chega cheio de sangue. Esse crime são cometidos junto com quem está apoiando, né? Quem está comprando esse material que está vindo do nosso território. Nós estamos acompanhando, neste exato momento, no Brasil, uma adolescente indígena que foi estuprada e morta por garimpeiros. Então, a presença deles, além de ser uma violência contra o uso fruto exclusivo desses povos, eles causam também a instabilidade social e cultural, porque eles ingressam dentro das comunidades indígenas e cometem outros tipos de violência. Atacaram minha aldeia, tocaram fogo, nos ameaçaram com arma de fogo, né? Atiraram nos pés dos meus filhos, principalmente a minha filha que está aqui comigo, né? A Vitória, de cinco anos. Fizemos uma viagem longa para dizer para os europeus que estão apoiando para de nos assassinar. Vocês estão trazendo ouro do nosso território, onde estão acabando com a nossa floresta, onde estão acabando a vida dos nossos filhos. Ao mesmo tempo, nós estamos discutindo lá no Brasil o PL-191, que é um projeto de lei que visa legalizar a exploração do ouro e de demais minerais das terras indígenas. Essas atividades dentro dos nossos territórios configura-se uma flagrante violação ao direito dos povos indígenas, tendo em vista que a legislação brasileira otorgou aos povos indígenas o uso fruto exclusivo. Mas nós sabemos também que esses grandes empreendimentos, eles trazem outros tipos de violações aos nossos povos, como a perseguição de lideranças, a contaminação dos rios e dos animais que ali vivem, e também implicações na saúde dos povos indígenas que habitam essas comunidades. A gente está aqui na Suíça não é à toa, para entender para onde está indo o ouro que é lavrado no Brasil, seja por garimpo, seja por mineradoras, e para entender melhor quais medidas a gente pode tomar internacionalmente, seja na União Europeia, seja nas jurisdições nacionais, fora do Brasil, para que essas empresas e governos estrangeiros sejam responsabilizados pelo que eles estão fazendo no território do Tapajós, que a Maria Leuza trouxe, e em outros casos semelhantes que estão acontecendo ao redor da Amazônia. Em Suíça, eu tenho que dizer, nós fomos pleasante surpreendidos que representantes dos grandes refineries, e, de fato, a associação que representam todas as refineries em Suíça. Nós levamos o tempo para viajar 3 ou 4 horas de diferentes cidades para ter essa reunião com os delegados da Amazônia, para demonstrar para nós que as pessoas são aware que o Amazônia é contestado, e que eles estão sabendo que há grave implicações da Amazônia e da Amazônia e da Amazônia. E é muito claro que, se eles estarem com nós, e concordarem que as pessoas indígenas não deveriam ser mortos por causa do minério, que as comunidades tradicionais não deveriam perder suas famílias e ser claras e perder o seu land, perder o seu jardim, perder o seu plantamento, perder o seu minério ativo. E aí, há uma solicita que eles possam estar com nós, e também protestar contra o PL191, que abriria os territórios indígenas. E aí, há 3 anos, Legenda Adriana Zanotto